A COP17 continua gerando poucas expectativas diante da falta de acordos vinculantes entre as grandes potências. Ativistas do mundo inteiro criticam as medidas que a ONU tenta aplicar para reduzir as emissões de CO2. O desmatamento representa mais de 20% das emissões de gases do efeito estufa, segundo um estudo da Agência Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, IPCC. Para mudar essa situação, as Nações Unidas criaram um plano de redução das emissões derivadas da degradação florestal conhecida como rede. A forma mais eficiente e barata de reduzir as emissões globais é proteger e reflorestar nossas florestas tropicais. Claro que sabemos que continuam desaparecendo e isso deve mudar. Grande parte dos organizadores da COP17 dedicam todos os esforços para promover esse programa, diante da falta de interesse de grande parte do mundo nesta cúpula sobre as mudanças climáticas. A ONU pretende atribuir às florestas um valor monetário, baseado na capacidade de armazenar carbono e conseguir assim a redução de gases do efeito estufa. Nos permitem catalisar os trilhões de dólares mobilizados pelo setor privado e o mercado do capital global. Nos deixem explorar, de diversas formas, esses recursos, com o objetivo de reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Para muitos, embora o programa Rede possua um objetivo positivo, o resultado não é o esperado. O mecanismo Rede poderia excluir as populações locais dos processos de aplicação e distribuição dos benefícios recebidos ao deixar em mãos privadas a gestão do programa. Eles dizem que inclusive poderiam ser expulsos dos seus territórios ao não ter uma propriedade legal das terras. É um mecanismo para continuar garantindo negócios para as indústrias extrativistas, negócios para os países desenvolvidos e como não estão atendendo as causas das mudanças climáticas, o problema só vai se agravar. A Conferência Mundial sobre as Mudanças Climáticas está chegando ao fim e sem acordos concretos. As vozes mais críticas afirmam que as discussões dentro do centro de convenções parecem se afastar cada vez mais das necessidades do meio ambiente e das comunidades rurais do mundo. Rodrigo Hernandes, Telesul, Durban, África do Sul.